Meus irmãos, graças e paz do Senhor seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Nós temos o privilégio de podermos estar uma vez mais nesta casa para estudarmos uma porção a mais da inerrante, poderosa palavra do Senhor. Por favor, nesse trimestre estamos estudando uma série de lições voltadas ao livro do profeta Jeremias. Já foi introduzido este livro, este conteúdo, visto que estamos na quarta lição. Jeremias é de todos os profetas o que mais se envolveu pessoal e emocionalmente com o seu ministério e vocação. Alguns chegam a dizer que Jeremias é um profeta que colocou sua alma, seu coração naquele momento, naquele instante, no exercício do seu ministério. Ele é de todos os profetas chamados literários, o maior de todos. Não necessariamente em tempo de ministério, mas em conteúdo produzido. Conquanto o livro do profeta Isaías tenha 66 capítulos, o livro de Jeremias apenas 52, mas o conteúdo de Jeremias é bem maior do que o conteúdo do profeta Isaías. Isaías profetizou cerca de 106 anos antes de Jeremias. E Isaías foi levantado por Deus no período do rei, Osias, Jotão, Acás e Ezequias, dos reis, Osias, Jotão, Acás e Ezequias, reis em Jerusalém, com o objetivo claro de, via mensagem profética, as advertências de Deus, evitar que o castigo disciplinar, ou de disciplina, ou de castigo judicativo de Deus, viesse sobre o povo de Israel, especialmente Judá. Pois as demais tribos já tinham sido alvo do agir de Deus através da Síria em 722, antes de Jesus nascer, portanto no oitavo século. E agora Jeremias e Abacuque e Sofonias estão vivendo um período de aguda crise espiritual, moral, política, social, em Judá e em Jerusalém. E nós vimos que Deus chama Jeremias com o claro objetivo de que ele se pusesse, se colocasse contra toda aquela situação. Daí o texto áudio que nós temos na lição hoje, versículo 18, capítulo 1º do livro do profeta Jeremias, O Senhor disse a ele, eis que eu te ponho, e ponho hoje, por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze. Aí ele enumera aqui quatro, cinco classes de pessoas, situações, organizações, estruturas, que ele enfrentaria, e de fato ele enfrentou. E por sua sensibilidade espiritual, e por sua capacidade de empatizar-se com o povo, pois ele não era um profeta distante. Jeremias, chamado por Deus, não quis proferir suas mensagens, eu já disse aqui na lição de número 2, numa terça-feira aqui, Jeremias não quis proclamar sua mensagem do alto de uma torre de marfim. Jeremias desceu para o solo, a concretude da vida, botou os seus pés naquela arena de combate, e se envolveu ao ponto de ver sua alma angustiada, como a verdade prática aqui de hoje coloca. Os escritos de Jeremias nos mostram que é o servo de Deus, também passam por momentos de angústia e solidão. É verdade que todos os que se importam, e se importam o suficiente para se envolverem, e sentir na vida e na alma, a dor e a tristeza, especialmente o alevoso pecado que a nação e os homens cometem contra Deus, serão fatalmente atingidos no seu coração e na sua alma. É assim que Deus resolveu trabalhar conosco. Não é à toa que o maior acontecimento de toda a história, aquela semana que tradicionalmente é sempre comemorada, é chamada a semana da paixão. as vezes nós lemos as escrituras e não percebemos que na narrativa dos evangelhos, se a gente dividir os evangelhos em cinco partes, pelo menos três quintos dos evangelhos, aliás, dois quintos dos evangelhos, são dedicados à última semana da vida de Jesus. Sofrimento intenso. E eu estou introduzindo assim, porque eu quero tomar essa lição de hoje, tratando da vida do profeta Jeremias, suas angústias, crises e solidão, para que nós nos despertemos, para que nós nos fortaleçamos contra uma onda de fragilização emocional, de malemolência, que toma conta do nosso mundo hoje. Qualquer situação de adversidade e dificuldade porventura encarada, enfrentada hoje, é categorizada como traumas. E o homem da atualidade, eu estou falando do ser humano da atualidade, conquanto tenha a sua disposição e tem bem às suas mãos uma série de recursos, tecnologia, conhecimento, mais informação do que conhecimento, apesar disso tudo, paradoxalmente, esse mesmo ser humano está se tornando inábil, eu não quero dizer incompetente, mas inábil, para gerenciar as crises da vida, porque a cultura de hoje é a cultura da vitimização. Coitadinho de mim. A primeira crise, a primeira dificuldade, o elemento já quer chutar o balde e ir embora. Falta fibra, falta firmeza, coragem para combater. E nós cristãos então, nós servos do Senhor então, precisamos de pronto, entender que Deus não prometeu facilidade. Quando a crise chega para o servo de Deus, Deus não vai mimar nenhum dos seus filhos, Deus vai fortalecê-los, para que a gente vença. do contexto aqui, dessa lição, Isaías, Jeremias chega a dizer, que Deus aguardou tanto, que Deus madrugou enviando profetas, Deus falou, Deus redaguiu, Deus instruiu, Deus ensinou, mas o povo deixou a oportunidade passar. aqui tem uma frase do profeta, que é tirada do vulgo, de um ditado popular, corrente lá, entre os judeus, passou-se a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Os senhores lembram que na última aula, na última vez que eu falei, neste assunto de Jeremias aqui, eu disse que o problema de muitos de nós, é que muitas pessoas não conseguem fazer o que devem, embora pudessem fazê-lo, porque não quiseram fazê-lo, quando podiam fazer. Neste contexto do capítulo 5, ao capítulo 13, do livro do profeta Jeremias, por quatro vezes, Deus proíbe Jeremias, de orar pelo povo. Não é que a oração não fosse, um instrumento, da parte de Deus, colocado ao nosso dispor, mas, quando a gente perde as oportunidades da vida, Deus permite que a gente entre num funil, para tratar conosco. Eu penso que Jeremias, eu já disse isso, tem muito a nos ensinar, nessas lições de hoje. Nessas lições desse trimestre. Um homem vocacionado, chamado por Deus, embora num primeiro momento relutante, agora se envolve, e no envolvimento, no exercício do seu ministério, no cumprimento da sua vocação, Jeremias entra em crise. Ele percebe que naquela conjuntura, o mundo todo, inclusive aquelas estruturas, que deveriam estar a serviço, do reino de Deus, não percebiam, aquele momento. Talvez seja por isso, que no chamamento, de Jeremias, Deus faz para ele duas perguntas, nós já fizemos isso aqui, em aulas anteriores. Jeremias, o que vês? Qual é a tua percepção, da realidade? Porque um dos grandes males, dessa cultura da vitimização, é nos anestesiar. E ela é perigosa, por duas situações, primeiro, quando eu não consigo vencer, as angústias, e dilemas, e solidão, e solidão, e crises da vida, ela me adoece, eu me angustiei, ao ponto, de angústia se instalar na alma, e eu me tornar, um adoecido, mas ela tem uma outra vertente, também perigosa, de nos anestesiar, ao ponto, de nos tornarmos, de cairmos numa ilusão, de irmos pintando, já viu falar na expressão, caleidoscópio, caleidoscópio, aquele aparelho, aquela situação, aquela coisa, você coloca, para enxergar melhor a vida, ainda que, negando a realidade, a verdadeira fé em Deus, não é uma negação, da realidade, é um chamamento, de Deus, para mergulharmos, nas profundezas, de qualquer realidade, por mais adversas, que ela seja, adversas, que ela seja, sabendo que Deus, está no controle, confiando nele, a gente vai vencer, é o item 3, da lição de hoje, não dá para imaginar, que nós estamos vivendo, o melhor dos mundos, não dá para imaginar, não dá para aceitar, o fato, de que o gênero humano, aí é o que eu falei, em tela, bem lato, esteja melhorando, Deus, Deus tem um projeto, chamado de, seu reino na terra, e ele tira pessoas, do mundo, para constituir, a parte do mundo, uma outra realidade, um outro povo, uma outra comunidade, e mesmo nessa comunidade, o Espírito de Deus, à medida, que nós observamos, o manual de Deus aqui, os preceitos de Deus, a aliança do Senhor, Deus vai nos curando, mas saia dessa ilusão, de que Deus vai melhorar o mundo, saia dessa ilusão, a Bíblia diz, que esse mundo, já é no maligno, Deus não salva as pessoas, no mundo, Deus salva as pessoas, do mundo, do mundo, do sistema, ideológico, filosófico, e de pensamento, de escala, de valor, de ética, de moralidade, e é nessa diferença, entre ser chamado, por Deus, inserido, numa estrutura, como Jeremias estava, e Deus o chama, ainda que garantindo, a eleição, que eu te coloco, como, muro de bronze, coluna de ferro, cidade forte, mas contra isso, 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 é que a alma se angustia, mas a minha alma, precisa se incomodar mesmo, o dia, que meu coração, e a minha alma, sentir-se, olha, acomodada, feliz, com essa realidade, o dia, que eu, como filho de Deus, como servo do Senhor, não me incomodar, com a escala de valores, e toda a ideologia, que é gestada, e gerada, neste mundo, alguma coisa, está errada comigo, eu sou filho do céu, hoje, o Espírito de Deus, pela regeneração, me levou ao novo nascimento, a minha alma, nela, por estar com o Senhor, este mundo, é apenas, minha estrada, de peregrinação, não posso ter aqui, residência fixa, minha alma, não está aqui, Paulo escrevendo, aos filipenses, 3 e 20, falou, ele até, umas versões, muda a expressão, a nossa cidade, está no céu, a nossa cidadania, está no céu, outra vai dizer, a nossa segurança, porque a gente, só é seguro, de fato, no nosso país, onde a gente, é filho, tem garantia, em um país estrangeiro, quando a coisa, começar a complicar, você tem que procurar, a embaixada, do seu país, que estrangeiro, não tem a mesma segurança, em outro país, que tem, no seu país, essa é a moral, da lição de hoje, mas eu faço essa, eu quero fazer uma pergunta, e você vai responder, de si para si mesmo, será que nós estamos, nos angustiando, nossa alma se sente, solitária, de vez em quando, porque não, percebe que, na interação, com este mundo, ela não se satisfaz, ou estamos, naquela filosofia, do Ló, já viu Ló, eu sempre falo, nisso, me chama, muita atenção, de estar, devidamente, tranquilo, e bem acomodado, em Sodoma, mas Sodoma, está sendo destruída, Ló, e daí, estou bem aqui, percebo nada, eu quero pedir, esta manhã, que o Espírito Santo, de Deus, nos dê mais percepção, que o Senhor, para nós, esta manhã, nos fale, nos pergunte, ainda que no particular, como ele perguntou, para o profeta Jeremias, o que vês? O Senhor, perguntou a ele, o que vês Jeremias? Ele falou, vejo uma vara de amêndoa, é curioso, que ele falou, exato, tu viste bem, porque eu velo, sobre a minha palavra, para fazê-la cumprir, o que viste Jeremias? Vejo uma panela, fervendo, com a boca, para o lado do norte, possamos conciliar isso, ter a atitude, de Abraão, não é? Tem um texto, na Bíblia, da vida de Abraão, o nosso pai, o pai da fé, diz que ele, peregrinando, pelo sul da Palestina, ele estalou, sua tenda, entre Betel, e Aí, Aí, é montões, de ruína, Betel, casa de Deus, eu preciso, aprender isso, mas, vamos lá, para aplicar, algumas, três, quatro, verdades aqui, e logo, começar a encerrar, as crises, e dilemas, de um profeta, chamado por Deus, que em função, de sua vocação, sentiu-se, solitário, ele tinha uma palavra, da parte de Deus, mas, de repente, por algum tempo, ele não via, reverderação, da palavra de Deus, e aqui, para a gente entender, as lições, eu aplico, quatro verdades, três ou quatro verdades, encerro, em minutos, ou pelo menos, dentro do tempo hábil, do tempo proposto, tudo começou, no capítulo 7, quando Deus, ordena a Jeremias, para ele ir, para a porta do tempo, discute bem, para a porta do tempo, e pregar uma palavra, essa é a quarta mensagem, que Jeremias, proclama, e tudo indica, que ele está proclamando, essa palavra, ali por volta, do ano 620, 619, alguns cinco, seis anos, após o seu chamamento, no momento, em que a estrutura, política, eclesiástica, religiosa, estava funcionando, a pleno vapor, pouco, é aí, que reside, a grande, a causa, do grande, sofrimento, do profeta, há no capítulo 8, aqui, chega a dizer, Deus dizendo, eu não quero esse sacrifício, olha, não foi Deus que instituiu lá, foi, não é que a Bíblia, em momento nenhum, esteja proibindo os sacrifícios, Sofonias falou no capítulo 8, aliás, no capítulo lá, dizendo, o que é que o Senhor, teu Deus, pede de ti, homem, José chegou a dizer, misericórdia, quero e não sacrifício, porque, enquanto, bondosa e misericordiosamente, Deus dera ao seu povo, uma traquitana, um punhado de ritos e instrumentos, para facilitar, na infância do seu povo, a pedagogia, do aprendizado, para o aprendizado do seu povo, por exemplo, Deus não deu o primeiro, Deus não dera primeiro os sacrifícios, lá no Sinai, primeiro Deus fez a aliança, depois de aliançados com o Senhor, Deus estabelece os meios, como a aliança, poderia ser cumprida, vivida, como é que o povo de Deus, iria satisfazer as exigências da aliança, e até hoje, a gente ainda comete esse erro, às vezes, a gente imaginar, que Deus está nas coisas, que o rito exaure, Deus, né, que a reunião, assambarca o culto, não, eu não venho para o culto aqui, eu venho para uma reunião da adoração, trazendo o meu culto, porque se eu não trazer culto, não terá culto, aqui, né, alguém disse muito acertadamente, que o culto precisa ser algo na minha, na vida, porque se não tiver culto na vida lá fora, tampouco haverá vida, no culto que eu trago aqui dentro, agora, por eu ter um culto, eu vou precisar de um rito, eu chego ao tempo, ter uma casa de adoração, ter alguém que me conduza, a irmã Elza e a sua equipe, ministra sobre a nossa vida, o nosso pastor, o nosso presidente, ou alguém, ministra a palavra, e a gente, tem um rito, tem uma, uma liturgia mínima, mas não nos esqueçamos, que nenhuma liturgia, faz o culto, é porque eu tenho culto, que eu preciso de uma liturgia mínima, isso chocou Jeremias, ele ficou lá na porta do templo, pregando, e essa coisa toda, e Deus falou para ela, te coloco contra toda a terra, contra tal, contra rei, contra príncipe, contra sacerdote, contra todo o povo, rapaz, você está doido, está tudo legal, está tudo funcionando, legalzinho, é aí que é o perigo, quando as coisas, estão muito ajeitadinhas, muito hermeticaminhas, arrumadinha, hermeticamente arrumadinha, se não tiver de acordo, com os preceitos de Deus, aí que é o perigo, a gente perde a sensibilidade, a capacidade de, amém, mas, a nação então, se revoltara contra Deus, contra as leis do Senhor, resolveram, resolveram propositadamente, quebrar, a aliança, conspirar, contra Deus, o povo tinha se capitulado, aos ritos, e eu falei isso, na última aula, o grande, aqui, Jeremias teve que perceber, entender, que a gravidade do seu tempo, é porque, Satanás, que é o inimigo da obra de Deus, ele sabe onde tocar, ele sabe onde agir, e toda a degradação, espiritual e moral, de Israel, laborou, por duas vertentes, primeiro, aquilo que é inerente, da minha natureza, que é conveniente, no caso, dos judeus aqui, ter um culto, a um Deus pagão, que alimentasse, os instintos, mais baixos, do ser humano, o culto a Baal, a estar, era feito, ou a reunião de culto, era feito, em orgia sexual, e desde a queda, para cá, a dimensão, do ser humano, mais adoecida, mais demonizada, mais malignizada, é a sexualidade, não é a toa, que a maioria dos crimes, e barbados, do mundo, tem alguma anomalia, alguma disfunção, na história da vida, razão também, porque, quando Deus, vem do céu, para fazer um pacto, com Abraão, para a parte dele, constituir, o seu povo, reino de sacerdotes, e luz das nações, naquela aliança, que foi referendada, sacramentada, no Sinai, Deus pede, para ele, fazer o que? Assinalar, a sua genitália, com a circuncisão, sabe o que Deus, está dizendo, entre linhas, essa área da sua vida, é tão importante, e necessária, quanto a sua espiritualidade, se você não tiver saúde, nessa área, tudo mais, vai desandar, porque senão, não teria sentido, como é que Deus, vem do céu, à terra, faz um pacto, de espiritual, e de fé, com Abraão, e pede, para que ele, assinale, a sua genitália, como, sinal do pacto, e aqui, era essa, orgia, e além de tudo, a teologia, da conveniência, se a economia, era agro, pastoril, é da terra, que a gente, tira o sucesso, é da terra, que a gente, prospera, e tirando da terra, a riqueza, que a gente, fica próspero, então, vamos adorar, o que que importa, não pergunte, se é certo, capitalize, é bom para você, faça, essa é a filosofia, do nosso mundo, do mundo hedonista, do mundo aético, eu não quero, nem quero dizer, antiético, do mundo aético, se nós, não cuidarmos, sem essa percepção, do senhor, que em percebendo, em se envolvendo, pode gerar angústia, na nossa alma, a gente, também embarca, em grandes, em grandes segmentos, religiosos, por aí, até Deus, virou, esse, garçomzinho, de avental, não é, a gente, está com ele, enquanto rende, você vai chegar, eu não sei, se tem uma lição, que vai tratar, disso aqui, mas tem um texto, de Isaías 44, aquilo, me, me, destruiu, aquilo, foi visceral, para minha alma, quando Jeremias, já, a nação, levada, cativa, o povo, só ficou, os mais pobres, da terra, Jeremias, proclama a palavra, do senhor, ele, não, fique tranquilo, Jeremias, nós vamos adorar, de verdade, de fato, é a rainha dos céus, é estar, a deusa estar, mas, é idolatria, é contra, para o dinheiro, e daí, está lá no 44, dizendo, enquanto a gente, queimava bolo, para a rainha do céu, estava envolvido, com o culto a ela, e, e, os maridos, sei lá, pegava a lenha, e nós, amassávamos a massa, nossos filhos, ajudavam a fazer bolos, e oferecer a rainha do céu, estava tudo muito bem, a coisa estava rendendo, agora que a gente, ficou com o senhor, a coisa piorou, na verdade, essa é a lição, de Deus, para Jeremias, aqui, ele começa a reclamar, Deus falou, pode apertar o cinto, não tem nada ruim, que não possa piorar, um pouquinho mais, está aqui, e reclamou, de que estava, que estava cansado, de correr, com quem ia a pé, Deus falou, você já está reclamando, muito cedo, rapaz, seja forte, por isso que eu iniciei falando, dessa lição, a moral dessa lição, é para tentar, gerar em nós, uma fibra, de mais resistência, tem gente, desistindo facilmente, tem gente, lavando as mãos, irresponsavelmente, na velha água, de Pilatos, não se envolve, não quer se envolver, não se compromete, ele está sempre, por cima da onda, porque ele não sente nada, ele vive no mundo etéreo, Jeremias, o provérbio de Deus, não vivia no mundo etéreo, ele vivia em meio às pessoas, ele sentia a dor daquela gente, e aí, a gente tem que aprender o seguinte, com Jeremias, eu mudei um pouco a ordem aqui, dos itens, coloquei o item 2 primeiro, diz assim, olha, eu coloquei Jeremias, lamenta a sua situação, expõe seus dilemas para Deus, deixa eu dizer para você, quero aplicar isso aqui, fique tranquilo, você não pode extrojetar a sua ira, a sua raiva, a sua ojeriza, contra pessoas que convivem com você, e contra ser humano nenhum, mas pode ir lá, para o seu quarto de oração, e derrama a sua alma, e reclame com Deus, ele é forte o suficiente, para ouvir suas reclamações, por isso que nós temos na Bíblia, os salmos imprecatórios, e não se esqueça, que a maioria dos salmos, de imprecação, salmo em que, o homem de Deus, pede a morte dos seus inimigos, a maioria, se não todos eles, são salmos de fundo, messiânico, eu não posso agora, começar a dizer, Senhor, manda uma bomba, na cabeça do astrogildo, que ele é meu inimigo, e não gosta de mim, pode parar de oração, a cultura da batalha espiritual, da resposta, com quanto ela exista, e a nossa luta, Paulo falou, não é contra carne e sangue, gerou uma ideia assim, que esse negócio de cantar, que é meu inimigo, você é meu adversário, eu vou pisar, e tem gente, entendendo que as vezes, o inimigo, é a vizinha do lado, que jogou a sacola de lixo, o saco de lixo, por cima do muro, e está pedindo, Deus mata ela, aí Jesus não é mais Jesus, é seu lampeão, seu virgulino, seu capanga, e Jesus não é meu capanga, ele não vai matar ninguém, em meu nome, não mata, não é? Mas aqui Jeremias ora, nesse sentido, e ele derrama a sua alma, diante de Deus, ela expõe seus dilemas, o profeta, abre o coração, com Deus, e ele não procura, esconder suas crises, até porque Jeremias, era um homem transparente, que coisa linda, até porque diante de Deus, não dá para maquiar, quando a gente vai, com milha, já está com o bolo pronto, já fez o fubá, e o bolo está com cobertura, e tudo, Deus está na nossa frente, então não dá para fazer de conta com ele, ele é, com ele, é e é, acabou, pronto, ele transparentemente, abriu o coração, diferentemente de outros homens, do seu tempo, e ele falou muito aqui, no capítulo 5, 6 e 7, vós curais, a chaga do meu povo, superficialmente, é igual tomar sibalena, para curar tumor maligno, já viu sibalena, curar tumor maligno, nem sei se tem sibalena, mas tem aí, pelo menos, porque, enfrentar o tumor, assusta, dói, angustia, agora, só sente mesmo, as coisas, quem tem alma, eu quero orar, ao Senhor, para que não, não permita, que eu perca, a sensibilidade, e a consciência, de que eu sou povo de Deus, eu não quero, viver, numa redome, numa torre de marfim, eu quero ter, os pés postos, no chão, e na estrada da vida, sentir, o que o povo sente, até porque, se eu me entendo, como homem de Deus, chamado por Deus, eu preciso conhecer, a minha realidade, para proclamar, essa palavra, com a mesma pertinência, e contundência, que ela tinha lá, para o tempo de Jeremias, não é apenas estudar, uma história passada, bonita, e uma repreensão lá, que implicações, isso tem para nós hoje, e eu preciso vir, para a realidade, tirar a máscara, e ser transparente, eu disse aqui, há poucos dias, o homem de Deus, não sacrifica, sua humanidade, no altar da fama, nem no altar do poder, por mais homem de Deus, que ele seja, ele continua homem, Jeremias era humano, não é à toa, que 52 vezes, aparece a palavra, nesse livro, era um homem de coração, Jeremias, deixa vazar, em todo o seu livro, os dilemas, da sua alma, e as angústias, do seu coração, ele não esconde, as suas crises interiores, ele fala com Deus, Jeremias estava enfrentando, conspirações, de todas as sortes, e os seus conterrâneos, lá de Anatote, procuravam até matá-lo, Jeremias tinha aguda, percepção do seu tempo, e em momento algum, procurou maquiar, a realidade, nem a realidade, da sua volta, nem mesmo, a realidade, que polulava, na sua mente, no seu interior, ao contrário, enfrentou-a, procurando em Deus, as respostas, terceira, segunda, penúltima aplicação, aí é o item 1, da lição, Jeremias, um homem, vocacionado, chamado por Deus, porém, em crise teológica, em crise existencial, o que é que eu quero dizer, para os amados aqui, trazendo para o nosso tempo, pode ser uma imbecilidade minha, e às vezes, eu sou imbecil, mas eu penso, que há um ramo, há um segmento, do movimento, evangélico brasileiro, não é de agora, 25, 30 anos, pelo menos, que não está, prestando, um bom serviço, a nós, como filho de Deus, que tem prometido, coisas demais, que Deus não garante, eu quero crer, que não conscientemente, mas não obstante, real, passado a ideia, de que tudo funciona assim, eu vou lá no culto, na reunião, o pastor tem um olho sagrado, lambuza, minha testa, esparrama, a reza na minha cara, e faz uma reza forte, lá para mim, e eu vou para a vida, e tudo está resolvido, não está não, o cristianismo, enquanto, eu devo orar por você, você orar por mim, e nós ajudarmos, nos mutuamente, mas o cristianismo, cada um, tem que chegar, a um grau de maturidade, pessoal, aí, a gente tem, uma multidão, milhares, e até milhões, a última estatística, aí, falou com 54, 52, 54, milhões de evangelhos, mas uma grande parte, desse contingente, ainda está muito infantilizado, qualquer coisa, dá birrinha, faz biquinho, porque, é da natureza, de uma criança, cobrar, reivindicar, birrar, sapatear, o dia que ele, vem no culto, e ele não recebe, o que ele deseja, ele sai pisando, a cabeça do toco, dessa altura, e dizendo, volta mais a essa igreja, aqui não tem poder, não tem unção, e daí, unção, tem, é que Deus, quer tratar, com a sua vida, em certas situações, Deus, nos leva para, a fornalha, o cadinho do sofrimento, para nos, fojar, nós temos que amadurecer, olha aqui, Jeremias, não conseguia entender, porque um Deus santo, olha a pergunta que ele faz, você está com a lição aberta aí, eu vou ler do versículo 1, até o 6, do capítulo 12, às vezes a lição, coloca só uns versículos ali, para justificar o tema, e não vai mais, contundentemente, na proposta do texto, e a escola é bíblica, então tem que ficar com a Bíblia, diz assim, justo serias, olha o Jeremias, justo serias, ó senhor, ainda que eu, entrasse contigo, num pleito, justo serias, ó senhor, ainda que eu entrasse contigo, num pleito, contudo, falarei contigo, dos teus juízos, porque prospera, o caminho dos ímpios, e vivem em paz, todos os que, cometam o mal, aleivosamente, plantártios, e eles, arraigaram-se, avançam, dão também fruto, chegado, estás a sua boca, mais longe do seu coração, a lição botou rins, porque às vezes a Bíblia, usa rins, para falar das entranhas, da interioridade, e eu falei, que Jeremias está pregando, na porta do templo, funcionando legalmente, Deus presente nos lábios, e longe da vida, longe do coração, Deus como instrumento de manobra, Deus como ídolo do nicho, religioso, que eu vou lá e saco, quando eu preciso dele, olha o versículo 3, mas tu, ó senhor, me conheces, tu me vês, e provas o meu coração, para contigo, impele-os como a ovelhas, para o matador, e prepara-os, para o dia da matança, que é um texto, imprecatório, até quando, lamentará a terra, e se secará a erva, de todo o campo, pela maldade, dos que habitam nela, perece os animais, e as aves, porquanto diz, ele não verá, o nosso último fim, se te fadigas, olha o que o senhor, diz pelo versículo 5, se te fadigas, correndo com homens, que vão até, como poderias, competir, com quem vai a cavalo, se tão somente, numa terra de paz, estás confiado, que farás, na enchente do Jordão, porque até, os teus irmãos, parece que Deus, não quer aliviar, para as geranias, vou repetir, Deus não quer, um jardim de infância, Deus quer, um batalhão, de soldados, formados, para o seu combate, vou repetir, a frase, que eu já disse, quando a dificuldade, chega, a diversidade, chega, e nós falamos, com Deus, Deus, não vai, mimar-nos, Deus vai, fortalecermos, para vencer, na batalha, negócio de mimar, de dar bombonzinho, de botar mel na boca, e correr para a criança, e eu e você, pelos anos, percorridos, na carreira da fé, precisamos ser adultos, tem batalha, e eu sei que tem, eu tenho as minhas, você tem a sua, mas em nome de Jesus, não desista, não homem, mantenha-se firme, seja homem, corajoso, e encara a realidade, Deus está contigo, e a vitória, vai chegar, na hora dele, não desista, não, o problema é seu, encarar-o, engraçado, que Jeremias, suas perguntas, eu coloquei aqui, que as vezes, a gente está muito ligado, a perguntar, porquê, e quando, e Deus, não dá todas as respostas, Jeremias, suas perguntas, mas o servo do Senhor, não vive de explicações, os servos de Deus, vivem de promessas, Deus não vai explicar tudo, eu não sei tudo, eu pego a Bíblia, quando eu abro, Gênesis 1 e 1, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, antes disso, tem uma cortina, fechada e escura, que eu não sei, agora eu não vou limitar, Deus a Bíblia, a Bíblia, é o livro de Deus, mas Deus é maior, do que a Bíblia, porque se eu limitar Deus, na Bíblia, a Bíblia vira o casto de Deus, eu não vou especular, e nem me adoecer, porque, pelo que não revelou, mas quando eu chego, Apocalipse 22 e 21, fecha-se outra vez, a cortina, e eu não sei, o que está por trás, mas eu sei, que tem coisa, Deus só não quis revelar, você acha, que a história de Deus, começa com Adão, de jeito nenhum, isso tudo aqui, é apenas um capítulo, na grande história de Deus, só que ele deu para a gente, o suficiente, para a gente conhecê-lo, e chegar à salvação, mas não limita Deus aqui não, senão a Bíblia, vira o casto de Deus, toda a Bíblia, é a verdade, é, mas nem toda a verdade, Deus está na Bíblia, só ele não quis revelá-la, mas ela é suficiente, para eu e você, chegarmos ao céu, ele fez perguntas, Deus deu a ele, ao invés de resposta, deu a ele, três fundamentos, ou, três questões fundamentais, para a vida, primeiro, entenda isso, a vocação, para o serviço, piedoso, e é difícil, ser piedoso, quando, tudo a nossa volta, parece, tramar, para o mal, e um mal, que está dando certo, Isaías, azedou, ah, Isaías, Davi, azedou o capim no bucho, um dia, e ficou irado com Deus, ele estava feliz, lá atrás do rebanho, às vezes, queimado, pelo causticante, sol do deserto, e pela geada da noite, mas feliz, compondo seus índios, na sua velha, e surrada, arpa, Deus manda Gessé ir lá, aliás, Samuel ir na casa de Gessé, atrapalhou, ele ficou treze anos, perseguido, aí um dia, ele resolve, falar com Deus, um salmo assim, de reclamar, salmo trinta e sete, olha aí na sua bíblia, na sua casa, hoje não vai dar tempo, aí Deus falou, senhor Davi, faz o seguinte, abandona a ira, deixa o furor para lá, rapaz, você está azedo demais, é, deixa a ira, abandona o furor, e tem mais, fica aí na terra, alimenta-te da verdade, ainda que todo mundo, à sua volta, estejam lucrando, da mentira, e de todo o sistema, corrupto e corruptor, a ti, compete, alimentar-te da verdade, e o que está dizendo, o versículo lá, Davi, deixa o seu, o prazer da sua vida, deleita-te em mim, deleita-te também no senhor, e ele satisfará, o desejo do teu coração, aí eu gosto, o versículo 5, a gente sempre cita ele, não cita, assim, entrega o teu, caminho ao senhor, confia nele, e ele tudo, fará, sabe o que Deus está dizendo, para Davi, em antelinhas, aliás, há uma versão, que foi lá, mais perto, da expressão, do original, falou, e o mais, não é tudo, e o mais, ou Davi, você não está dando conta, nem resolver seu problema pessoal, deixa o mundo comigo, entrega o teu, pronome possessivo, da segunda pessoa, do singular, o teu caminho para mim, o resto, deixa que eu cuido, rapaz, você não dá conta, nem direito da sua vida, quer preocupar, um mau mundo, entrega o teu caminho, ao senhor, e o resto, deixa comigo, na hora certa, eu vou agir, então, o serviço piedoso, não é fácil, exige renúncia, constante combate, é uma corrida, se você é levado avante, Deus falou, a terceira, a segunda coisa, enquanto mais, comprometido, com Deus, e sua causa, o servo do senhor, verá, que a vida de serviço, no seu rei, ou no reino de Deus, torna-se, cada vez mais difícil, Deus podia ter aliviado, para o Jeremias, não, eu fico tranquilo, vou levar você, para uma Disneylândia, um Orlando de Jeová, você vai ficar feliz, vai ter tudo uma maravilha, ele falou, aperta os cinco, rapaz, você está achando, que está difícil, correr com quem vai a pé, daqui a pouco, a coisa vai apertar, tanto, você tem que correr, com quem vai a cavalo, eu vou passar a terceira, para a gente encerrar, antes que o barulho, se faz ouvir, a terceira, a recompensa, do serviço piedoso, é o amadurecimento, Deus não toma, a via das facilidades, quando quer tratar conosco, pois ele visa, trabalhar nosso caráter, e forjar em nós, uma resistência firme, a vida difícil, é a maneira de Deus, levar-nos a amadurecimento, a fim de desenvolver, nossos músculos espirituais, entre aspas, além disso, alguém já disse, eu concordo com ele, que dificilmente, Deus usará, grandemente um homem, até que o tenha, ferido, profundamente, por último, é o item 3, da lição, apesar de tudo, Jeramias, resolve, confiar em Deus, na sua solitude, e solidão, eu encerro aqui, distinguindo, solitude, e solidão, saiba de uma coisa, eu falei isso, lá na outra aula, todos os que quiserem, cumprir o chamado de Deus, e prestar um serviço piedoso, não viverá de aplausos, e não vai estar nos holofotes, fique tranquilo, lá no novo testamento, Paulo falou, escrevendo a Timóteo, ou a Tito, se não estou enganado, diz que aqueles, que quiserem viver, piedosamente, padecerão, percebições, não é porque, é uma pressão gratuita, é em função, daquilo que a gente é, eu e você, não somos daqui, quando eu e você, abraçamos os valores, de Deus, a nossa alma, vai se angustiar, sim, porque, nossa escala, é outra, nossos valores, são outros, e aí, o Espírito de Deus, nos ajuda a entender, que na tarefa, do reino de Deus, eu preciso ter solitude, o que é solitude? é aquela, saúde psicológica, e emocional, para não sentir, dependência, dos apulpos, das massas, porque, o homem de Deus, se satisfaz, com Deus, e o seu chamado, solitude, é estar só, consigo mesmo, a solidão, é uma doença, da alma, é quando a pessoa, está entre milhares, centenas, milhares, até milhões de pessoas, e se sente só, a solitude, é benérico, para mim, e para você, todos nós, precisamos de reservar, o momento, para a gente, mergulhar, para o nosso interior, para nos conhecermos, fica em pé, todos vocês, é o grande problema, ou um dos graves, problemas, do nosso tempo, hoje, olha, Moriston, esqueci, agora que eu lembrei, é que nós, não nos conhecemos, a contento, e eu venho a Deus, eu estou diante de Deus, e a luz que dele, irradia, pervarde, os meus porões, o meu coração, coração, aí eu vou dizer, como Isaías, ai de mim, porque sou, homens de lábios, impuros, e habito no meio, de um povo, impuros, nós não nos conhecemos, e nós sabemos, lá no fundo, no porão, da nossa alma, quem de fato, a gente é, a gente prefere, maquiar as coisas, fazer de conta, deixa eu dizer mais, aos amados irmãos, é por essa razão também, que a grande maioria, dos homens deste mundo, e que saia até, de grande parte, desses que frequentam, os segmentos religiosos, não se aproximam muito, da Bíblia, ela perturba demais, esse livro, me incomoda, só que a medida, que a sociedade, e o mundo, especialmente o ocidente, afastou-se do livro, nós geramos, uma sociedade, anti-Deus, ou pelo menos, pós-cristão, imaginando, que, nós podíamos chegar, ao bom porto, sem Deus, no barco, não chega não, sabe, solitude, solidão, não permita, que o seu coração, seja, solitário, adoecido, mas aprenda, pela solitude, que como homem de Deus, se o mundo, se opuser a você, se alguém, conspirar contra você, como conspirava, com Jeremias, usando aquilo, que ele era, e falava, recolha-se, na sua solitude, Deus é suficiente, para satisfazer, os anelos, e os anseios, da sua alma, para encerrar, confie, irrestritamente, em Deus, se ele não der, todas as respostas, fique tranquilo, um dia, você vai estar, do outro lado, e você vai entender, cada detalhe, cada detalhe, bendito, seja, o nome do Senhor, nós estamos, caminhando, para um outro, amanhã, para um outro, dia, eu não sei, tudo agora, Deus não vai me dar, todas as respostas, é mais ou menos, como aconteceu, com Jó, coitado do Jó, o diabo, perturbou, deu lá, um dia, no sentido, figurado, evidentemente, e lançou, na cara de Deus, que ninguém, podia amar a Deus, sem interesse, e Deus falou, eu vou provar, para você, que tem um, que me serve, sem interesse, por amor, só que Jó, não, eu e você, temos o capítulo, um e dois de Jó, Jó não tinha, coitado, o diretor de cena, lá de trás da cortina, apostou nele, e não deu, para ele, o script, e tem gente, fala assim, pastor, Jó não reclamou, então, você nunca leu, o livro de Jó, lê direito, Jó amaldiçoou, o dia que ele nasceu, só que ele não falou, para os outros, falou para Deus, Jó, amaldiçoou, os seios, que o amamentou, ou o amamentaram, sabe por quê? Porque a gente, não tem suas respostas, mas um dia, Deus vai abrir, a cortina final, e nós vamos estar, com ele, e apocalipse, eu acho lindo, isto, nós somos, fugitivos, do paraíso, perdido, nós estamos caminhando, para um outro paraíso, lá naquele, começou a dor, a lágrima, a angústia, sofrimento, viu, mas naquele outro paraíso, a Bíblia promete, naquele outro jardim, a Bíblia promete, não haverá mais dor, nem angústia, nem morte, porque o Senhor, enxugará, dos seus olhos, todas as lágrimas, mas isso depende, do modo, como nós relacionamos, com Deus aqui, confie no Senhor, entregue a sua vida a Ele, você se sente solitário, lá no seu serviço, por causa daquilo, que você defende, deixa Deus, cuidar disso para você, Pai querido, nós vamos nos refugiar, em Ti, diante de Ti, nós nos encontramos, nesta casa, em qualquer lugar, onde porventura, estejamos, pois a Tua presença, invade, pervade, tudo e a todos, tal qual Jeremias, nós estamos inserindo, uma realidade, onde toda a estrutura, e logística, vigente, no mundo, a nossa volta, é antagonista, aos valores, da Tua fé, e Tu nos colocaste, conta, tudo isso aí, com a palavra, da verdade, na mão, e tantas das vezes, nossa alma, se angustia, nosso coração, às vezes, é tomado, por sentimento, de solidão, Pai, mas esta manhã, nós vamos outra vez, nos refugiar, sobre as asas, da Tua misericórdia, nos aconchegar, descansados, dos braços, da Tua grande, do Teu grande poder, ficou a Tua igreja, nessa hora, aguda, e agonizante, que estamos atravessando, como noiva do Cordeiro, anelante, que somos, daquele glorioso dia, que promete raiar, a qualquer instante, para os que estão preparados, para os fiéis, caminhantes, e jornadiantes do céu, a Tua noiva, ora, esta manhã, ora, vem Senhor Jesus, Maranata, tira do nosso coração, Pai, arranca da nossa alma, qualquer ledo, engano, de nos satisfazermos, com este mundo, isso passa, tudo aqui, é efêmero, e transitório, mas nós estamos, aguardando a cidade, cujo artífice, e arquiteto, é Deus, e estamos caminhando, para lá, e a nossa tenda, aqui, é sempre, uma tenda desmontada, nós vamos desmontá-la, hoje, para continuarmos, caminhando, caminhando, prosseguindo, prosseguindo, e nós não vamos, desistir, moça, a confiança, está posta, no Senhor, e nossos recursos, vem da Tua mão, e nós nos comprometemos, em viver, em total dependência, da Tua graça, pois sem Ti, certamente, não venceremos, fica conosco, essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus, gente, muito obrigado, tomei seu,